Bairro América, região oeste de Aracaju, moradores assustados com a onda de arrombamentos. A comunidade relata que o ladrão que vem agindo usa uma... Atenção, Marcelo, o sapatão. Hein, Snoop? Usa uma peruca. Ei, Joel. É, Sérgio Cursil, não é engraçado não, cara. Você vai ver que não é tão engraçado, mas usa uma peruca. Porque já não teve aquele que botou a máscara de látex para sair da cadeia. Viu o fim dele, né? Reportagem com ele. Sempre atento, Cláudio Rocha. Claudião, balança aí, meu irmão. Nas mãos desse comerciante, a peruca é utilizada pelo ladrão. As câmeras de segurança registraram a ação. O bandido escala um muro de aproximadamente 5 metros de altura. Repare que, por alguns momentos, ele chega a tirar a peruca. Depois, segue pelo telhado e entra na loja. O comerciante explica que foi o décimo arrombamento. Três somente este ano. Desta vez, o suspeito levou uma roçadeira, uma furadeira e uma lixadeira profissional. Prejuízo avaliado em R$ 3.500. Nós não temos segurança nenhuma. Se você chegar aqui no final de semana, isso aqui é um deserto. Fica a mercedo e esnóia. Nesse trecho, pelo menos dez estabelecimentos foram arrombados. Com medo, muitos evitam gravar entrevista. Essa comerciante pediu para não ser identificada. A loja dela foi arrombada quatro vezes. Está insuportável porque é uma situação recorrente. Então, aqui eu sou comerciante, os meus vizinhos. A maioria dos comércios aqui do Barra América, da Nova Paraíba, todos já foram assaltados. Eu já passei por isso três vezes. Ainda segundo os comerciantes, os arrombamentos passaram a ocorrer com mais frequência depois que essa loja de veículos foi desativada há cerca de três anos. Os bandidos invadem o local para ter acesso às lojas, que ficam logo ali atrás. O comandante da terceira companhia do oitavo batalhão garante que as rondas serão intensificadas. Irá enviar as viaturas da Força Tática para intensificar rondas, principalmente na área daquele imóvel que está abandonado com os portões abertos. É, Claudião, sete horas e onze minutos, o bicho pega o corucome e todo mundo vê. O meu filósofo contemporâneo, o Barreta, diz assim para mim, fala, ó, Serginho, sabe aquela peruca? Aquela peruca é como o alvo, é o alvo, Serginho. É, vamos trabalhar, o alvo, alvo. Tum! Não teve aquele doido? Você acompanhou aí, teve um triste fim? Colocou aquela máscara de látex para escapar da cadeia? Aí vira moda, aí o cara bota uma peruca. Doido total! Sete horas e onze minutos.